E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Cássio G-Shock GD-X6900MC. Agora eu coloquei ele aqui no pulso para que vocês tenham noção de tamanho no pulso, tá? É um relógio aí, ele tem um tamanho maior do que os Cássio GD-X6900MC comum, né? O clássico, ele é maior, então ele fica bem grande aí no pulso, né? Para quem tem pulso fino, assim como eu, vale um ressalto aí, uma dica, né? Para você já ficar ciente que ele é bem maior do que o 6900 clássico, né? Tendo em vista que o 6900 já é um relógio, assim, considerado grande. Esse aqui é um pouco maior do que ele, ele é maior de diâmetro, comprimento e espessura também. Bem, esse relógio aqui, galera, ele tem o bezel em borracha, o mostrador dele aqui é cristal mineral, a pulseira dele é em borracha também, os botões dele são grandes e de fácil acesso com ou sem luvas. Ele tem aqui um grip, né? Nos botões aqui, para melhorar a parte tátil do botão aqui. Botão de luz é esse aqui, central clássico, nos 6900, né? Ele tem a parte de dentro aqui em aço, né? Essa tampa aqui dele é em aço inoxidável e ela é parafusada, como vocês estão vendo. Aí aqui vem todos os dados técnicos do relógio, incluindo o número do módulo e a referência dele também, e especificando que esse relógio é resistente à água, 200 metros de profundidade, porém não é um relógio de mergulho. Você não pode, não deve, não é aconselhável que você opere os botões desse relógio aqui embaixo d'água, beleza? Eu tenho uma observação quanto à pulseira, já vou falar para vocês, né? Deixa eu terminar aqui. O passador desse relógio aqui é em borracha, assim como a pulseira, e a fivela dele é em aço inoxidável. Parabéns aí para a marca, né? Que ultimamente os relógios caros aí vêm com a fivela em plástico e resina. Isso é péssimo! Esse relógio, ele conta com a estampa aqui no bezel e na pulseira, muito bonito, né? Imitando aí uma camuflagem, né? Esse aqui tem uma camuflagem assim mais voltada para o gelo. Ficou bem bonito isso aqui. Ele tem, se eu não me engano, ele tem mais três cores, que é essa. A verde, né? Que é uma mescla de verde, marrom e verde claro. E tem uma de deserto também, se eu não me engano. Eu vou ver se eu deixo aqui na tela a variação de cores para que vocês possam ver. O botão dele é redondo, ó. E é um botão bem maior do que o 5900 clássico, tá? E também ele é em resina, do 5900 clássico. É um botão em aço. Esse bezel aqui e essa pulseira não é compatível com os outros 6900 comuns que a gente já conhece. O bezel, por causa do botão, né? Que ele é diferente, ó. Como vocês estão vendo aqui. E a pulseira desse relógio, ela tem uma particularidade bem especial, que eu fiz um videozinho curto para poder mostrar para vocês a diferença que essa pulseira tem. Eu vou deixar esse vídeo agora para vocês poderem conferir. Então, galera, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como é que é o lance da pulseira que eu já falei. Eu afrouxei aqui o parafuso, ó. Quando eu digo que essa pulseira é fixada por parafusos e não por aqueles pinos convencionais, é disso que eu estou falando, ó. É um parafuso que vai vazar dos dois lados, né? Ó. Tá vendo? Parafuso. E a pulseira, ela tem uma espécie de trilho, ó. Tá vendo só? A pulseira é completamente diferente da que nós já conhecemos, né? O parafuso vem aqui, ó. Tá vendo só? E ele rosqueia aqui na caixa do relógio. Então, por isso que eu falo para vocês que esse tipo de pulseira é muito difícil, né? Porque só cabe a dele. Você é obrigado a comprar a pulseira desse modelo, tá vendo? Ó. Tem tipo um trilho, o guia, aqui, ó. Você vai encaixar a pulseira, ó. Viram? Colocou. Aí você vai vir com um parafuso. Vai colocar aqui no lugar. Depois vai colocar o outro. E vai rosquear a pulseira da presa, né? E uma pulseira dessa daqui, original, é bastante difícil de você encontrar num preço razoável. Geralmente são muito caras as pulseiras desse tipo aqui. Então, como vocês acabaram de conferir aí, essa pulseira, ela sai fora de todas que a gente já conhece. Infelizmente, isso torna essa pulseira caríssima. Caríssima. Tá? Tudo desse relógio aqui é mais caro. Bezel é mais caro. Pulseira é mais caro. Tudo desse relógio aqui é mais caro, tá? Justamente por essa especificidade aqui da pulseira e, logicamente, do bezel também. Então, caso você queira comprar um desse aqui, tome cuidado. Cuide bastante para que você não tenha que comprar uma pulseira nova ou até mesmo um bezel novo para esse relógio aqui. Ele tem um diferencial aqui que o mostrador dele também segue a mesma estamparia do lado de fora, né? A camuflagem aqui. Isso eu achei bem bonito nesse relógio. Agora eu vou passar para vocês as funções que esse relógio tem, beleza? Aqui ele está no modo hora. Aqui é o hora mundial. Cronômetro. Contagem regressiva. Alarme. Volta à hora normal. Para você poder fazer a configuração da hora desse relógio aqui, você vai pressionar o botão superior esquerdo e vai segurar até que comece a piscar ali, ó. Viram? Está piscando aqui no segundo, né? Você vai pressionar aqui o botão inferior esquerdo para mudar o cursor que está piscando. No caso, ele mudou aqui para o DST, que para quem não sabe, é o horário de verão. Você apertando aqui, ó, inferior direito, você faz essa mudança ou não. Bom, aqui é o horário UTC, né? Agora você está na configuração de hora, tá? Pressiona inferior direito ou superior direito que você vai fazer a mudança desse cursor que está piscando. Novamente aqui, você pressiona inferior esquerdo, você muda para o minuto. Você pressiona aqui, ó, inferior ou superior direito que você vai fazer a mudança do cursor que está piscando. Mesma coisa aqui no calendário, né? Que aqui ele está piscando aqui é o ano do relógio. Você pode configurar de acordo, né? Com superior e inferior direito. Aqui onde está piscando agora é o mês. Aqui do lado é o dia do mês. Esse aqui é o light time, né? Você pode fazer a configuração para deixar ele sincronizado ou não. O que é isso? Quando você deixa assim só nos tracinhos, o alarme vai tocar apenas o... vai emitir somente o som. Se você deixar aqui, ó, sync ligado, o que é isso aqui? Além de emitir o som, ele vai piscar a luz em sincronia com o alarme do relógio. Seja o bip de hora, alarme, contagem regressiva, independente. A luz, se essa função aqui estiver ativa, a luz vai piscar em sincronia com o som do alarme. Eu vou deixar aqui desligado. Tá vendo que tem um balãozinho aqui, galera? Isso aqui tá indicando que a luz do relógio vai ficar ativa por 3 segundos. Quando o balãozinho tá grande. Quando o balãozinho tá pequeno, assim, indica que a luz do relógio vai ficar acesa por 1 segundo, tá? Então você faz essa alteração pressionando o botão superior direito do relógio. Eu vou deixar aqui o balãozinho grande, quer dizer 3 segundos a luz ativa. Já fez todos os ajustes, você pode pressionar aqui, ó. O superior direito, o esquerdo, que ele vai parar de piscar. Esse relógio aqui, ele também tem a opção de você mutar o bip, né? Quando você pressiona aqui o botão, ó. Ele faz, ele emite um som quando você pressiona os botões. Como que você vai fazer pra mutar esse som caso você queira? Você vai pressionar aqui, ó, o botão inferior direito, esquerdo e vai segurar até que acenda aqui, ó, o mute, né? Você pressiona e segura, ó, mantém até que acenda ali, ó, viram? Acendeu aqui, ó, mute. Agora o relógio não emite nenhum som quando você pressiona os botões. Pra você desativar essa função é a mesma coisa. Aperta e segura até que suma ali o quadradinho em cima da palavra mute, viram? Agora o relógio voltou a emitir o som normalmente. Pressionando aqui, ó, o botão superior direito, ó, você pressiona e segura que você vai ativar, ó, LT apareceu aqui. Essa aqui você ativa aquela função que você mexe o relógio, a luz dele acende de forma automática. Pra você desativar é só você pressionar e segurar novamente até que aquela sigla ali, LT, desapareça. Agora a função está desativada. Aqui é a hora mundial, você pode aí navegar por diversos fusos diferentes aí no relógio, né? Ó, você pode navegar super facilmente pressionando o superior ou inferior direito do relógio. Próxima função é o cronômetro. O inferior direito você ativa. O mesmo botão você vai parar. O superior direito você reseta. Próxima função é a contagem regressiva. Pra você poder fazer a configuração da contagem regressiva, você vai apertar aqui, ó, superior esquerdo. Vai manter pressionado. Aperta aqui o inferior esquerdo que você faz a mudança, ó. Entre o... Hora, minuto, ó. Hora, minuto. Você faz a configuração do modo automático ou não. O que é isso? Quando ele está apontando essa seta aqui, quer dizer que quando o relógio atingir a marcação que você colocou, ele vai emitir o som e vai parar. Quando você coloca nesse modo aqui, que é o infinito, o que quer dizer? Quando o relógio atingir a marcação que você botou, ele vai emitir o som, né? E vai reiniciar a contagem novamente. E assim ele fica até que você desligue a contagem, né? E aqui, é... Você tem a opção de ativar ou não o som que o relógio vai emitir quando ele alcançar a marcação que você colocou, ó. Ligado e desligado. Aqui nesse relógio, você pode fazer a configuração de contagem da hora ou do minuto. Em alguns relógios, inclusive do G-Shock, você pode fazer a configuração até dos segundos. Nesse modelo aqui, não é possível. Então você só pode fazer a configuração da hora e do minuto. Pra fazer a configuração, é simples, ó. O botão superior ou inferior do relógio, do lado direito, né? E aqui é a mesma coisa, ó. É o botão inferior ou superior direito do relógio. Você faz essa configuração até pra ativar ou não o beep, né? O som que o relógio vai emitir quando você atingir a contagem que você botou. Lembrando que esse relógio tem a contagem máxima de 24 horas. Feito o ajuste, o relógio vai parar de piscar, né? Se você apertar o botão superior esquerdo. Próxima função é o alarme. Esse relógio aqui, ele possui dois alarmes, mais um soneca. E a função sig, né? Que é o beep de hora em hora. Tá? Você pode navegar aqui, ó. Com o botão inferior ou superior direito. Para ativar ou não essa função. Pra fazer a configuração do alarme, você pressiona aqui o superior esquerdo do relógio, ó. E segura, ele vai começar a piscar ali. Você pressiona aqui os botões superior ou inferior direito. Pra que você possa fazer a mudança do numeral que tá piscando ali. E assim vale para a hora, minuto. E esses tracinhos aqui em cima é pra você configurar uma data específica pra que o alarme do relógio toque, né? Ou você pode deixar ele assim, ó. Zerado, que ele vai tocar diariamente. Então, aqui na frente é o mês. Aqui atrás é o dia do mês. Você faz a configuração da forma que você desejar. Pressiona aqui o superior esquerdo que ele vai parar de piscar. É a mesma coisa aqui, ó. No... Alarme 2. Exatamente igual. Você pode fazer a configuração da forma que você desejar. Alarme soneca é a mesma coisa. Você vai fazer a configuração igual eu mostrei. Só que... Aqui... Esse alarme soneca, ele tem a função de repetir, né? Ou seja... Quando alcançar o alarme que você configurou, uma, duas, três, oito, dez horas da manhã ou da noite, o relógio vai emitir o alarme. Se você não apertar o botão pra parar, ele vai emitir o som durante 20 segundos. Depois desses 20 segundos, ele desliga. Depois de 5 minutos, ele vai tocar novamente. Vai emitir o som durante 20 segundos. Vai parar. Depois de 5 minutos, ele vai emitir novamente. E assim por diante, até você apertar o botão pra desligar. Igual é no alarme soneca do celular. Aqui é o SIG, né? Que é o BIP de hora. Você pode ativar ou não. Pressionando aqui, ó. O botão superior esquerdo vai ativar aqui, ó. Um tijolinho em cima da sigla SIG. Como vocês acabaram de ver aí. Ainda no alarme, se você pressionar aqui, ó. O superior esquerdo. Você ativa ou não o alarme. Aqui no caso, o alarme está desativado. Ou seja, ele não vai emitir som quando alcançar aqui esse horário, meia-noite e meia. Agora, eu apertando aqui, ele vai emitir o som. E essa configuração é válida pra todas as outras partes, né? Do alarme, ó. Como você pode ver, eu apertei aqui, ele ativou o alarme. E tudo. Tudo igual, tá? Próxima função aqui. Ele volta à hora normal. Esse relógio aqui possui luz. É o botão aqui, ó. Frontal. Eu vou apagar a luz do cenário aqui, pra que você possa ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Ele tem uma luz muito bonita, uma luz vermelha. Dificilmente você vê essa tonalidade de luz em outros relógios. Eu mesmo já vi pouquíssimas vezes uma luz vermelha. Eu acho legal, fica bem diferente a luz, né? Do convencional. E a luz é bem forte, chega a vazar aqui pelo dial do relógio, como vocês estão vendo aqui, ó. De tão forte que a luz é, e você vai conseguir enxergar a hora tranquilamente no escuro. Mostrando aqui a ativação dessa função de light, né? De a luz automática. Vou pressionar aqui pra ligar a função, né? Tá vendo? LT ativou. Agora você vira assim, ó. O relógio acende a luz de forma automática, ó. Viram só? É bem tranquilo isso aqui, né? Porém eu não gosto de deixar essa função ativa, justamente porque ela consome bastante bateria, né? Porque o relógio literalmente ele acende a luz por qualquer movimento parecido que você faça aí pra ver a hora e tal. Às vezes até você segurando no guidom da moto, da bicicleta, a luz dele acaba acendendo, tá? Então isso aí vai ocasionar um gasto de bateria bem acima do normal. Então eu gosto, eu pelo menos gosto de deixar desativado. Só ativo a luz quando for realmente necessário que eu faça. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que muda entre o horário 12 e 24 horas do relógio. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, 13 horas, né? Pra você voltar para o modo de 12 horas, né? Que ele passa a mostrar aqui uma hora da tarde. É bem simples. Você só vai apertar aqui, ó, o botão inferior direito. Ó, ele mudou. Pra agora ele tá passando a mostrar uma hora. Se você quiser passar para o modo de 24 horas, é simples. Só apertar aqui o botão inferior direito que ele muda para o modo de 24 horas sem problema nenhum. Então galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Considere-se fazer parte aqui do canal Se Tornando Um Membro. O link tá aqui na descrição. Eu tô com um grupo aí no Telegram falando sobre relógio e tal, que lá eu sou muito mais ativo. Se você quiser fazer parte, é só clicar no link que está aqui na descrição também. Que você já vai ser direcionado diretamente lá para o nosso grupo do Telegram, tá? Então, esse aí foi o vídeo do relógio Cássio G-Shock G-DX-6900MC. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Porque toda e qualquer interação que você tiver aqui no canal ajuda bastante no crescimento desse aqui dentro da plataforma. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. 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 Obrigado.